Uma coisa que eu quero chamar a atenção, que eu não sei se eu chamei a atenção de vocês na aula anterior, não lembro se eu chamei a atenção ou não, só para ficar mais entendido aqui, eu só quero confirmar, enfatizar, é que se você estiver na faixa de 180 mil anos, onde você estará isento do ICMS no Simples Nacional, essa é uma particularidade no estado da Bahia, você deve utilizar o CSOSN 103, ok? Então, se eu tenho um benefício fiscal, como de isenção, eu vou usar o CSOSN. Todo mundo está ligado ao CSOSN? CSOSN, que é o Código de Situação Tributária, né? No Simples Nacional. Então, eu vou utilizar, portanto, o 103, porque é uma operação tributável pelo Simples Nacional, mas isenta do ICMS. Legal? Se eu sair dessa faixa, passar para a faixa seguinte, eu vou pagar sobretudo, não tem nenhum benefício de ICMS. Aí eu posso mudar, a operação é para, entre contribuintes para revenda, para industrialização, CSOSN 101. Beleza? Então, esse é um ponto bastante relevante, portanto. E aí eu posso mudar, a operação é para a faixa seguinte, eu vou usar o CSOSN. E aí eu posso mudar, a operação é para a faixa seguinte, eu vou usar o CSOSN.